A queridíssima Estela Bento sugeriu que eu falasse sobre prestação de contas. Mas se você não está ainda na hora de fazer a prestação de contas, assista igual, porque você vai ver que a prestação de contas começa muito antes, quando a gente está recém-bolando o projeto. Eu estou saindo de uma gripe, então me perdoem que eu estou um pouquinho anasalada aqui, mas aguentem porque o conteúdo é importante. Eu costumo não dar aula de prestação de contas porque os alunos esquecem tudo que eu ensinei porque recém estão fazendo o projeto e daí quando vão chegar lá na prestação de contas, tanto quanto a gente tinha no curso presencial, a Luísa que dava essa parte de projeto mesmo, de lei de incentivo, ela nem chegava na prestação de contas porque até os alunos terminarem aquilo lá, eles já iam ter esquecido. Então, acabava que a gente atendia de uma forma bem mais pontual, né? Então, os alunos que chegavam a fazer seus projetos, daí isso ia ser a hora que eles iam fazer a prestação de contas. O projeto era três anos depois, né? Daí a gente dava uma consultoria, eles iam ali e a gente ajudava com a prestação de contas. Então, acabava sendo um pouco assim que a gente ia tocando o barco e sempre funcionou bem. Então, é difícil a gente trabalhar da aula de prestação de contas porque cada projeto realmente tem as suas características, né? Tem coisas diferentes e cada mecanismo de incentivo tem um jeito diferente de fazer prestação de contas. Então, não adianta eu, senão eu teria que fazer realmente vários cursos, ó, para mecanismos municipais, para estaduais, para federais, né? Para convênios, todos esses são completamente diferentes. Então, não adianta, né? Não adianta a gente generalizar aqui porque ia ser uma perda de tempo e ia servir para um que o outro de vocês, né? Digamos, uma fórmula que eu desse aqui. Então, vamos falar sobre o que serve para todo mundo, né? E o que serve para todo mundo é um planejamento com conhecimento. Então, quando a gente for criar o nosso projeto, né? A gente já tem que pensar nessa facilidade da prestação de contas depois. A gente ler a respeito daquele mecanismo, ver como é feita aquela prestação de contas e já ir criando. Agora, por exemplo, na lei federal, né? Na antiga Rouanet, tudo vai sendo mês a mês colocado dentro das planilhas online, né? Então, a prestação de contas se torna muito fácil no final das contas. Muito, muito fácil. Mas outros mecanismos, não. As pessoas deixam tudo para o final e daí tem que reunir todo o material e tal. Então, o que vocês têm que saber para facilitar essa parte administrativa, tá? Primeiro lugar, sempre que contratarem as pessoas, já avisem que a pessoa precisa ter nota fiscal, né? Se a pessoa não for dar nota fiscal para vocês, como vai ser feito o pagamento? Se vai ser por pessoa física, né? Então, se ela vai recolher a guia, como é que vai ser feito isso? Então, isso aí, toda essa parte tributária, vocês têm que ter bem claro, né? A outra coisa é que vocês têm que ter bem claro se vocês não estão passando dos valores das rubricas. Se vocês passarem dos valores das rubricas sem autorização, num mecanismo que não é permitido fazer isso, na hora da prestação de contas, não vai dar certo, né? Eles não vão aceitar isso aí também. Então, vocês têm que se manter dentro do que foi previsto, né? Alguns mecanismos, eles já têm uma alavanca pronta para passar, né? Ah, então, vocês podem usar 50% a mais numa rubrica ou em outra, desde que não saia do mesmo campo, né? Então, isso aí está na lei. É só vocês lerem, prestar atenção nisso e ler isso com cuidado enquanto estão fazendo a coisa. Se o projeto foi aprovado com determinadas rubricas, vocês não passaram daquele valor das rubricas, está tudo ok. E aí, a prestação de contas vai ser moleza, né? Agora, se vocês passaram de uma ou de outra, daí vocês têm que prestar atenção, né? Para ver se aquilo é possível ser feito ou se vocês têm que pedir uma autorização no mecanismo, tá? Porque, senão, vai fechar na hora, não vai dar certo. Mesmo que tenha sobrado dinheiro, não dá para a gente ficar trocando de uma para a outra, tá bom? E a outra coisa, então, façam, tenham sempre cópias das notas fiscais que vocês estão recebendo, né? E vocês têm, assim, dentro da prestação de contas, tem duas coisas, que é o relatório físico, o relatório do produto mesmo, ou seja, ah, isso aqui aconteceu, esse projeto aconteceu. Então, aqui está o material de divulgação, estão as fotos do evento. Tem uma descrição, vocês contam o que é que deu certo e o que é que deu errado. Isso é uma prestação de contas. E depois tem a planilha de custos mesmo, que vocês vão ter que fazer a prestação do dinheirinho, tá? Então, são duas coisas que se juntam em uma para vocês fecharem a prestação de contas. Não é um horror, sabe? É só um horror vocês pegarem, por exemplo, a prestação de contas de um projeto que vocês nunca se envolveram com a produção e, de repente, nada foi feito de acordo com o que estava no projeto. Daí é um pepino, né? Então, lá na Liga, a gente não costumava pegar assim. A gente só fazia prestação de contas de projetos que a gente estava produzindo, porque senão é um rolo, né? Então, a gente tem que ter certeza que a produção está indo ok, todo mundo está sendo pago direitinho, né? Todo mundo está entregando as suas notas antes de receber, as notas são válidas, né? Ou seja, a pessoa tem uma empresa que pode ser usada para aquele serviço, né? Então, tudo isso são pequenos detalhes administrativos, mas que fazem toda a diferença num projeto grande. Então, as minhas sugestões, por enquanto, são essas, mas mais coisas vão vindo por aí. Esse mês vai ter muito conteúdo e vai ter surpresinhas mais para o fim do mês. Aguardem que vem bastante coisa legal. Até a semana que vem!